Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Boaro aqui pra nós continuarmos o nosso projeto Café com Boaro, é isso aí. Todo dia de manhã eu posto um vídeo pra você, pra você ir treinar, tá sempre revisando, sempre exercitando, sempre treinando, vale muito a pena, tá? Gente, esquece de deixar os vídeos, inscreva-se no canal, tá? Dá força pra mim aqui, ajuda o professor a levar esse ensino de alta qualidade para todos vocês. Tá legal? Então vamos ver a questão de hoje? Uma lâmpada LED, diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,5 ampere, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts. Olha só gente, né? É de potência. Qual é o valor da redução de potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED? Gente, eles adoram esse tipo de questão. Confie no professor, tá? Confie no professor. Gente, a potência da lâmpada econômica, né? Que no caso é a lâmpada de LED, tá? Eu vou escrever a lâmpada de LED. A potência da lâmpada de LED, Boaro, ele me deu a maneira de calcular, né? E isso é I vezes U, né? Eu tenho a DDP e tenho a corrente. Isso, então vai ser quanto? 0,45 vezes 12. Então a potência da lâmpada de LED é igual a quanto, Boaro? 5,4. Já fiz a conta. Pessoal, 5,4 watts. Olha que interessante. A lâmpada de LED com 5,4 watts produz a mesma quantidade de brilho que uma lâmpada incandescente de 60. Você entendeu? Ah, então, muito bem. Qual é o valor da redução da potência consumida? Gente, então eu vou fazer essa conta aqui, ó. Ó, a redução da potência, a potência que vai ser reduzida é a potência da lâmpada incandescente menos a potência da lâmpada de LED. Tá? Ele perguntou de um jeito que pode causar estranheza, mas é simples assim. É 60 menos 5,4. Galera, sabe o que eu tô sentindo? Tô sentindo que esse é o seu ano, galera. Esse é o seu ano. Hashtag esse é o seu ano. Eu adoro isso, tá? Eu adoro o hashtag esse é o seu ano. O meu vai pra cima, organiza seus estudos. Que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Esse é o seu ano. Tá bom? É isso aí, galera. É isso aí, ó. Continuando sempre. Às vezes as questões são mais fáceis, às vezes mais difíceis. Pra você ir treinando, né? Eu cato lá das minhas infinitas lives que eu tenho de conteúdo pra vocês. Gente, não esqueça de uma coisa. O melhor investimento que você faz é na sua vida, hein? Vai por mim. O melhor investimento que você faz é aquilo que você faz na sua vida. Ó, plataforma absorvoar com plano de estudo, aula de revisão, física moderna, milhares de exercícios resolvidos em vídeos individuais, com monitoria. Meu, espetacular pra você. E muita coisa da matemática também que eu tô trabalhando pra postar lá para vocês. Galera, então é isso, ó. Excelente dia, excelente semana, mês, ano pra você alcançar o seu sonho, tá? Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!